Só lembrando vocês, meus consagrados, que esse vídeo é patrocinado pelo OneFootball, o maior aplicativo aí com informações sobre o futebol do mundo, né? Um aplicativo muito bom mesmo, ali você vai contar diversas informações sobre o seu time favorito e muitas outras coisas. Então o link tá aí na descrição, bora pro vídeo! Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponteiro Gamer. E bom galera, dessa vez aqui eu vou trazer com vocês mais um vídeo no canal, beleza? Dessa vez eu vou trazer com vocês de novo um vídeo bem bacana mesmo. Eu vou trazer pra vocês hoje aqui um vídeo diferenciado do canal, né? Tava há muito tempo trazendo só Addons e Addons. Então a gente vai comentar hoje sobre uma coisa bem interessante que o Instagram lá do Minecraft, o perfil oficial, anda postando, cara, há algum tempo. E é relacionado com uma coisa que a gente poderia imaginar como sendo um novo Minecraft. Você já vai entender o porquê, cara, é bem bonito mesmo. E pra quem curte esse tipo de jogos, que no caso sou eu, que é estilo RPG, acredito que vocês vão curtir também. Porque é uma sessão de fotos aqui em que a gente pode realmente imaginar que ou eles estão desenvolvendo alguma coisa ou então estão instigando a gente a fazer aquela famosa votação ou algum post sugerindo um jogo desse tipo, tudo bem? Espero que vocês curtam então. Não se esquece aí de deixar um like se você puder. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E vamos começar. Então o primeiro post que a gente tem aí, que é do dia 16 de novembro lá de 2018, cara. Foi um pouquinho depois que a Minecon ocorreu. Acho que uns dois meses depois. Mas eles começaram a postar uns prints aí com umas imagens diferentes aí do Minecraft, né? Em um estilo meio RPG. Tem muitos jogos conhecidos aí, cara. Um deles é Star Valley. Pra quem já jogou é um jogo de fazenda, mas que realmente acho que ganhou o prêmio de melhor jogo do ano, se eu não me engano. E cara, aí tem uma agenda escrito O herói local, Steve, saiu em busca de minas para encontrar minérios, para criar a lendária espada de diamante e salvar o mundo. Um verdadeiro clássico. Então isso faz referência à história padrãozinha do jogo, né, cara? Que o Steve começou a entrar no mundo aí pra começar a minerar, né, cara? Em busca de minérios cada vez melhores, até conseguir o diamante pra fazer a espada. É bem legal reparar nos detalhes mesmo, porque a gente pode observar que esse, apesar da imagem, o estilo do jogo ser uma visão por cima, né? A gente consegue observar bem os detalhes aí, parece que é uns modelos 3D. Então comenta aí se vocês curtiram, cara. Aí pouco tempo depois, né, cara? Eles postaram aí essa imagem do Ghast, que também tá em forma de pixel art. Comentando aí as características dele. Então tá escrito aí, Ghast, HP, que no caso é os pontos de vida, 10, Ataque, 17. Características, dispara bola de fogo, é rápido. Então as coisas padrões do Ghast. Mas eles apresentam isso de uma maneira bem interessante, né, cara? Aparecendo realmente aqueles modelos antigos de jogo em que as características do mob apareciam uma debaixo da outra, cara. Aí eles passaram um tempo aí sem postar nada do tipo. E no dia 6 de janeiro postaram outra foto que vocês estão vendo aí. Em que eles falam que o Steve e a Alex tinham decidido parar um pouco pra fazer aquela merecida guerra de bola de neve, né? Afinal, o inverno tinha chegado. É legal pra gente observar como seria a fase das estações no jogo, então. Porque simula bastante essa parte aí do jogo, né, cara? Em que a gente tem variações de clima. E é legal porque a maioria dos blocos que tá presente no Minecraft, a gente pode observar aí. E não é muito difícil de se imaginar aí o que cada bloco é qual, né, cara? Tipo, até na parte da escada ali que tá na entrada da casa, a gente pode observar que dá pra saber qual que é o bloco de escada. Porque do lado tem um tronco de árvore, né? Então tem um espacinho ali que já dá aquela lembrada no teu cérebro que realmente é o bloco de escada que está posicionado. Além disso, a gente tem as gramas ali, cara, que realmente ficou de uma maneira bem bonita mesmo. Comenta aí, cara, se vocês gostariam de ter um jogo desse tipo. Porque eu vendo essas imagens aqui só fico mais animado aí pensando que eles podem estar fazendo algo do tipo. Continuando as aventuras aí, né? Eles postaram essa outra imagem aí que é um GIF em pixel art do Village. Esse aí é o Village lá do bioma da neve, né, cara? Aqui já está simulando como se fossem os novos Villages. E aí a legenda é falando que a vida de um ferramenteiro na Vila de Neve não é fácil, né, cara? É meio escorregadia. Então esse Village aí que ele mexe com ferramentas, eu não sei qual que é exatamente a função dele. Tá escrito Towsmith aqui, não quer traduzir e realmente não me lembro. De qualquer maneira, cara, é bem bonito mesmo porque como vocês podem observar, ele tem esses detalhes aí de escorregar. E não é difícil de implementar isso no jogo porque como é 2D, a visão por cima ficaria bem simples pra vocês entenderem. Qual que são as ações dele. Aí se passaram mais ou menos um mês aí desde o último post. Eis que eles postam essa imagem aí das aventuras do Steve e da Alex. Em que a legenda é Steve está no chão e cabe a Alex e ao cachorro derrotarem o Ender Dragon. Aí sim a gente pode observar bastante elementos de RPG. Assim como as características que eu falei pra vocês, né? Aqui a gente pode observar dos players, no caso o Steve já está com 0 de HP ali, né cara? Os corações já zeraram e a Alex está com 12 de 20 corações. Então ela tem mais 12 corações ali. E basicamente a gente tem o Wolf ali, que é o lobo, com a barra cheia de vida, né cara? Então conforme os corações vão diminuindo, aquela barra vai aumentando ou diminuindo também. E é legal a gente reparar que debaixo do Ender Dragon ali, a gente tem algumas opções que são do Steve e da Alex e da maioria dos players que estão do bem nesse caso. Em que o primeiro é a parte do ataque. O segundo ali é bloquear, né cara? Que é o bloque. O terceiro é craft. E o quarto é o item. Pra quem não sabe, mano, a maioria dos jogos de RPG, quando você vai batalhar contra algum chefe assim ou qualquer criatura, é por turnos, né? Então cada turno você tem que tomar uma decisão diferente aí. Eu sempre fui meio leigo, né cara? Pra realmente fazer estratégias nessa parte. Mas muita gente manja pra caramba, cara. Isso também é pra caramba. Não foi o caso do cara que estava com o Steve aí. Provavelmente você pode controlar os três players aí. E cada uma das rodadas que tiver, você pode efetuar ataques diferentes aí dependendo do player que você escolher. Então, cara, realmente as mecânicas seriam bem interessantes e nada difíceis aí, creio eu. E eles também postaram esse aí que é do golem de neve, né cara? Que é aquele que tem a cabeça de abóbora. Colocando a legenda aí. Oh não, a primavera chegou nos biomas de neve. Procure este golem imediatamente. Algo do tipo, né? Pra, tipo, salvar ele. Afinal, o cara tá derretendo, mano. Só vai restar a abóbora na cabeça dele. Então, é realmente um negócio bem da hora, cara. Curti muito porque pode simular aí alguns comportamentos que... Tipo, coisas do jogo aí que vão influenciar nos mobs, cara. Eu acho que no Minecraft isso não acontece. Mas aqui eu acho que seria mais fácil de implementar. Aí a gente tem essa imagem aí da Alex conversando com o Aldeão Bibliotecário. E tem a legenda que é bem engraçada que diz... Lutar contra o dragão foi uma coisa. Mas negociar com o bibliotecário por um livro encantado pode ser algo difícil para Alex. Aí só se apiaram, né? Porque o Aldeão só tem um som aí que é ele fazendo... Hum... Que, né, cara? É o comportamento básico dele. Então, pode ser um pouco mais difícil do que matar o Ender Dragon. Aí a gente pode ver as vilas, né, cara? Porque a gente tem todas as características das vilas novas. Tem alguns villages com profissões diferentes. Você tem ali o fazendeiro. Você tem aquele ali que é o que fica na parte de fazer ferramentas, né, cara? Que eu não sei se é o ferramenteiro ou não. Porque tem outros. E também a gente pode observar as casas aí, né? Conforme você vai andando, elas vão desaparecendo ou vão aparecendo. Você tem o sino ali também. O porco, como eu tinha mencionado aí. Então, talvez, nesse lugar aí você possa fazer troca com todo mundo. E é legal a caixa de diálogo aparecendo. Não aparece aí como seria você fazendo a troca em si, né, cara? Mas acho que seria bem simples também. Porque, basicamente, os caras copiaram aí essa parte de troca. De vários outros jogos, né, cara? Não copiaram. Se inspiraram aí. Então, jogos de RPG, essas coisas. Então, eu acho que a tela poderia até ser parecida com a que a gente tem no jogo aí. No PC, no celular ou em outra plataforma. Aí, lá pra abril, eles postaram aí essa outra pixel art em forma de GIF. Quando a gente tá falando que é um equívoco comum pensar que uma jornada começa com um único passo. Na verdade, ela começa quando a sua lhama te empurra pelas costas. Aí, né, cara? É só fazendo uma piada ao comerciante... Esqueci, né, cara? Aquele comerciante ficar vagando pelo mundo agora, que é o Wondering Trader. Eu esqueci agora, né, ele pra português. Mas, né, cara? É fazer uma referência. Como ele anda muito pelo mundo, às vezes ele cansa, né, mano? E a lhama dele começa a ajudar ele. E é uma forma aí de mencionar, então, que esses comerciantes talvez estariam presentes no jogo também. Aí, né, tem essa outra imagem fazendo uma referência clara, um comportamento que a gente tem no jogo. Que tem a legenda, né, cara? Falando que o Steve estava meio que seguro dentro da casa dele de terra construída às pressas. Mas não conseguia dormir, né? Basicamente, a gente tem a mensagem ali embaixo. Falando que existem monstros ali por perto. Por isso que ele não pode dormir. Eu realmente nunca entendia esse comportamento do jogo, né? Mas, faz uma referência clara. E a gente pode observar aí como seria ele dentro da casa, né? Apareceria um círculo em volta dele aí, só numa área pequena. Pra gente ver o que ele teria por perto aí dentro das casas. E fica aí a pergunta, como é que ele construiu essa casa aí, né, cara? Realmente, não sei se essas estruturas já viriam prontas. Ou se ele colocou bloco por bloco ali. Cá que estamos aqui, cara. Lá no Pillard Outpost, né? O Posto Pillard. Aqui, então, a gente pode observar as novas... Os novos vilões do jogo, né, cara? Que são os Illarges. Se eu não me engano, acho que é Illarge o nome. Eu posso chamar de Pillard também. Mas, aí, né, cara? A gente tem a legenda falando que viajar até esses postos aqui pode parecer uma má ideia, né? Afinal, os Illarges estão em grande quantidade. Mas eles falaram que a Alex tinha o seu arco favorito e uma flecha pronta para voar. Os saqueadores nunca tiveram uma chance. A gente pode observar bastante as características aí, né? Porque a gente tem ali os banners. Não dá pra ver totalmente aí aquele posto Pillard. Mas, conforme você pode entrar ali dentro e subir as escadas, acho que você teria uma visão lá de cima algum tempo depois, quando você chegasse no topo, né, cara? Faz mais sentido. Mas, a gente pode observar aí que as flechas, que eu não sei se foi ela que atirou ou se foram os Illarges, estão caídas ali no chão, né? Então, você talvez possa pegar depois. E também tem algumas coisas de XP, né, cara? Algumas coisas, né? A gente tem umas partículas de experiência aqui e viriam pro player, né? Dentro de uma das casinhas ali, ó, que no caso tá no canto esquerdo, a gente tem um Iron Golem preso. Eu não sei se fizeram um Golem, a gente pode salvar eles ou não. Mas, realmente, tem bastante coisa nesta imagem aí. E a última imagem que a gente tem aí é essa do Steve tendo um mergulho aí embaixo da água, né, cara? A gente tem aí a legenda falando que ele tava procurando um saque aí, que seria dentro desses navios aí que estão afundados, né, cara? Aqueles baús que a gente pode ter. E ele falou que também queria sair com os golfinhos. Mas, é claro que os afogados estariam ali, né, cara? Inclusive, eles mandam o Steve segurar bem a espada. A gente pode perceber que o Steve tá cercado e a bolha de oxigênio dele já, tipo, tá quase acabando. Só tem mais uma aí. A penúltima estourou. Então, seria um comportamento bem interessante da gente ver, né? Eu não sei se essa animaçãozinha na cara dele aqui, ele meio que segurando o ar ali. A gente pode ver nas bochechas dele. Mas, acho que seria bem interessante, né? Os mobs tão um pouco longe ali, né, cara? Dá pra ele fugir. Mas, eu gostaria de ver o comportamento dele nadando, né? Vamos esperar pra ver o que os desenvolvedores vão falar aí no futuro, né, cara? Inclusive, quem quiser ir lá no Instagram deles. Afinal, esse post tem bastante curtida mesmo pra tá, tipo, hypando mesmo. Porque tem muita gente aqui falando Pô, quando é que vocês vão lançar isso? Quantos likes a gente vai precisar dar pra vocês lançarem um jogo disso? Podem tá indo lá, cara. Eu acho que eu já vou fazer isso aqui daqui a pouco. Mas, realmente, gostei pra caramba, né, cara? Gostaríamos que fosse um jogo novo. Mas, como eu disse, não tem nada confirmado, né, no começo do vídeo. É só uma teoria. Mas, de qualquer maneira, comenta aí se vocês gostariam de um jogo do Minecraft nesse estilo, beleza? Muito obrigado a todo mundo que viu a gente aqui. Tamo junto. Valeu! Valeu!